A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães Para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Me sacrifico por Cristo Todos os homens reclamam de problemas familiares De marido que é indiferente De esposa que se queixa o dia inteiro De filhos desobedientes De dinheiro que falta De doenças que surgem Todos têm bons motivos para afirmar que sofrem muito Mesmo tendo Jesus como Senhor Alguns chegam ao ponto de dizer Que a vida cristã é pesada Que antes tinham uma vida mais calma Antes de entregar sua vida a Jesus E participar das programações da igreja Você não sofria? Sua vida familiar era uma bênção? Você tinha muito dinheiro? Você nunca ficou enfermo? Você precisa lembrar como era a sua vida Antes de conhecer a palavra de Deus Quantas vezes você passou dificuldades E não teve recompensa alguma? Quantas noites você ficou sem dormir Por estar em uma festa E no outro dia foi trabalhar normalmente sem reclamar? Quantos livros você leu porque seu trabalho ou estudo exigiu? E agora, quando Deus lhe acorda durante a noite Para orar, você reclama? Você considera cansativo ler a Bíblia todos os dias? Acha que por frequentar a igreja? Não precisa mais sofrer Leia o que a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios Capítulo 4, dos versículos 17 e 18 Toda dificuldade que um cristão enfrenta Visa transformá-lo Para que mais adiante ele possa desfrutar das bênçãos divinas Devemos aprender a ver os sofrimentos Como uma oportunidade de ganhar E não de perder Lembre que hoje Você pode estar com dores emocionais e físicas intensas Mas amanhã ou depois Elas terão passado E você terá ganhado um pouco mais da presença de Jesus em sua alma Precisamos aprender a valorizar as coisas que não se veem Porque estas são as únicas que permanecem Tudo que é natural um dia termina Por acaso, você ainda possui o dinheiro que sofreu muito para ganhar anos atrás? É claro que não Pois hoje Você continua se sacrificando para conseguir mais dinheiro Isso prova Que não há recompensa em sofrer por coisas que terminam Há um louvor que resume o que falamos hoje Sofrimentos antigos Sofrimentos antigos por servir o mal Sacrifícios para alcançar o nada Mas agora me sacrifico por Cristo Conformado estou com as dores de Cristo Para obter a plena salvação Se sacrifique por Cristo Pois ele tem uma recompensa eterna Que Deus te abençoe Deus fala com você